Aleluia, salmo de número 24, a palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração, nesta noite, salmo de número 24, aleluia, aleluia, se você pode pôr a sua mão do lado direito ou do lado esquerdo sobre uma pessoa, de tal forma que não necessariamente duas pessoas estejam impondo as mãos sobre uma, diga uma palavra de bênção apenas, uma palavra de bênção apenas, saúde, uma palavra de bênção, uma palavra apenas, vida, descanso, deixa o espírito, não tenha pressa, não tenha pressa, uma palavra de bênção, vitória, força, renovo, prosperidade, trabalho, paixão, amor, unção, oração, fogo, liberdade, livramento, libertação, uma palavra de bênção, Oh, aleluia, adoração, humildade, uma palavra de bênção, humildade, milagres, fidelidade, obediência, santidade, arrependimento, batismo, aleluia, 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 Senhor, 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 chamamos pelo teu nome, pelo rei da glória, quem é o rei da glória, o senhor forte e poderoso nas batalhas, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, aleluia, santo é o teu nome, Senhor, estamos diante de ti, Jesus, tão somente diante de ti, Senhor, tão somente diante de ti, derrama a tua graça sobre nós nesta noite, Senhor, aleluia, aleluia, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre os montes a estabeleceu, quem subirá no monte do Senhor, diga comigo, quem subirá no monte do Senhor, quem há de permanecer em seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro e nem jura tolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, tal é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó, aleluia, é a geração que busca a face do Deus de Jacó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é esse rei da glória, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, quem é esse rei da glória, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, aleluia, você pode aplaudir o Senhor, ó, ó, quem é esse rei da glória, aleluia, Deus nos deu a graça de irmos algumas vezes a Israel, e é um lugar muito especial, é um lugar onde a gente se encontra com a verdade divina, com a nossa história, com aquilo que a gente crê, e essa história, ela começa na viagem pelo Egito, nossa chegada, a chegada das pessoas que vão a Israel, geralmente, de primeira vez, eles precisam passar no Egito, porque é do Egito que as coisas partem, não é verdade? É do Egito que o povo de Deus sai, para ir para uma terra que o Senhor está lhe dando, e nesta caminhada para o Egito, a gente, do Egito para Israel, a gente para num monte, um monte chamado Monte Sinai. O Monte Sinai, ele é extremamente poderoso, forte, dentro do conteúdo bíblico, da história do povo de Deus, é ali naquele monte, que Moisés tem a sua primeira experiência com o Senhor Deus, ele vê uma sarça ardendo, mas é dali daquele monte, que ele sai com o Senhor e vai até o Egito, e o Senhor vai com ele, para o Egito, e é do Egito que o Senhor sai com ele, e ele vai com o Senhor novamente para a caminhada, e eles se encontram ali, por dois anos, o povo sai do Egito, e em direção a Canaã, e por dois anos, eles estão parados ali, ao pé do monte, e o Senhor conversando com Moisés, e Moisés conversando com o Senhor. A expectativa de quem está indo a Israel, de subir o monte, é uma coisa fantástica. É algo muito extraordinário. A subida, geralmente, acontece para quem vai no mês de agosto, setembro, ela acontece à noite, eu não me lembro bem, se são três ou quatro horas, já faz mais de três dias que a gente foi a última vez, mas mais de três dias. Mas, normalmente, é lá pelas duas horas da manhã que a gente começa a subir o monte, aí a gente vai de luva, vai de touca, vai de pantol, blusa, camiseta, e vai subindo o monte, vai subindo, você encontra com camelo subindo, camelo descendo, beduíno subindo, beduíno descendo, gente subindo, gente descendo, é uma estrada estreita e você vai subindo com um monte de lanterna, é até bonito. Aí você chega lá por volta de cinco da manhã, por volta de cinco e meia, mais ou menos, o sol está nascendo. É o momento mais lindo, mais esplendoroso, esplendoroso. É assim que fala mesmo, professores? Esplendoroso. É tremendo, você olha, o povo aplaude, mas quando você sobe, e você já foi, você sentiu isso, quando você for subir, você vai sentir isso, você vai com a sensação de que você vai pegar em Deus, você vai ver Deus. É o monte de Deus. Êxodo diz isso, é o monte de Deus. E quando você chega lá, você encontra um frio terrível. Mesmo com a blusa que você está, você treme. Você não aguenta mais que uns quarenta minutos, uma hora lá. Média de trinta, quarenta minutos. E você não vê Deus, e você não sente Deus. Lá está cheio de beduínos, vendendo a religião egípcia. Eles acreditam na adoração aos mortos, a pirâmide está lá sendo vendida aos múltiplos. O lugar é apertadíssimo. A primeira caravana que nós fomos tinha quatrocentas pessoas. Como é que cabia quatrocentas pessoas naquele monte? A gente ficava com medo de cair. A gente não viu Deus. Mas a gente orou, a gente tomou a ceia junto, e a gente desceu com fé. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto que fala do Senhor chamando o seu povo para subir no monte. o salmo 24 e o salmo 15 são dois salmos gêmeos, dois irmãos. Resultado de um momento extraordinário na vida da igreja, do povo de Deus, especialmente de Davi. Os dois salmos, o salmo 24 e o salmo 15, são tidos como salmos de Davi. E eles, esses salmos, refletem, refletem o momento que Davi está trazendo a arca de Deus, a arca que estava no tabernáculo, que Moisés foi aquele que viu e elaborou, colocou homens para fazer esta arca, o tabernáculo. Então, é o momento da chegada da arca do Senhor, este salmo reflete a alegria do povo quando esta arca está atravessando os portais da cidade. Daí, a declaração, levantai-o portas, levantai-o portais eternos para que entre o rei da glória. O texto, ele é composto de duas falas, ou os levitas ou o povo. Entra cantando os versos 1 e 2. Ao Senhor pertence, é uma música, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aí, entra um sacerdote ou um músico dizendo, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer em seu santo lugar? Aí, o grupo de louvor ou o povo entra cantando o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma a falsidade nem juradolosamente. Este obterá do Senhor a benção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos para que entre o rei da glória e o músico ou sacerdote pergunta, quem é esse rei da glória? e o povo volta a cantar, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos para que entre o rei da glória. E o sacerdote ou músico volta a cantar, quem é esse rei da glória? E o povo responde, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Esse cântico, ele passou a ser cantado em alguns momentos especiais de cerimônias no templo, mas depois que Herodes reconstruiu o templo, esse cântico passou a ser cantado todo domingo. E no domingo de Ramos, o último domingo que Jesus passou na terra, enquanto Jesus entrava em cima de um jumentinho, este cântico estava sendo cantado lá no templo. Lá no templo, naquele momento, como acontecia? o povo estava de fora do templo, todo o povo. Lá dentro do templo, tinha um músico ou um sacerdote. O povo cá de dentro cantava os versículos um e dois. Aí, o músico lá dentro ou o sacerdote lá dentro fazia a primeira pergunta, quem subirá no monte do Senhor cantando? Quem habitará no seu santo lugar? Aí eles cantam as partes seguintes, aí vem a pergunta do verso 8, quem é o rei da glória? Aí ele responde, depois, quem é esse rei da glória? Ele responde, quando eles terminam de cantar, o templo abre e eles entram com exultação, com alegria, com louvor extraordinário, é a igreja celebrando a entrada no templo onde o rei da glória está presente. A igreja primitiva entende que esse é um salmo messiânico, enquanto Jesus está no jumentinho e eles estão celebrando o rei da glória, a igreja primitiva entende que esse é o momento do encontro de Jesus com a sua igreja na subida. Na subida. E aí, a igreja canta, quem é esse rei da glória? E entra para as bodas, para a festa do casamento. E eu quero pensar com você rapidamente nesse texto sobre essa pergunta, quem subirá no monte do Senhor? Quem subirá no monte do Senhor? Em primeiro lugar, eu quero sugerir que esta é uma pergunta que nos transmite a ideia de um convite, diga comigo, convite, diga para o seu irmão do lado, é um convite do Senhor. Quantas vezes, queridos, nós fazemos uma pergunta, cuja pergunta ela tem só uma intenção que é convidar as pessoas. Portanto, neste texto, você vai encontrar claramente também esta ideia de convite. Quem subirá ao monte do Senhor pode transmitir neste momento a ideia de Deus nos dizendo quem gostaria de se aproximar de mim, quem gostaria de passar um tempo comigo, quem gostaria de desfrutar da minha amizade, quem gostaria de desfrutar da minha companhia, da minha presença, do meu amor, da minha face, quem gostaria de reservar um tempo para estar comigo, quem gostaria? Você gostaria? Sim, esta é a ideia do convite de Deus, queridos, para nós. Esta ideia está presente nas escrituras o tempo todo, desde o Gênesis até o livro de Malaquias, o Senhor grita, o primeiro grito é com Adão, onde você está Adão? O Senhor tinha o Adão como aquele que ele gostava de se encontrar regularmente ao final da tarde, e um belo dia o Senhor veio para o encontro com Adão, embora soubesse, ele não achou o Adão no lugar, e quem sabe hoje o Senhor veio para se encontrar com você e não te achou no lugar. Adão, onde estás? E este grito do Senhor ecoa pelos séculos dos séculos, pelas eras, pelos milênios, e ele continua gritando por mim que você onde está. Há um verso, um versículo que ele aparece em formatos diferentes nas Escrituras, aonde o Senhor em aliança, aonde o Senhor em fala, aonde o Senhor em promessa, ele diz assim, eu quero ser o seu Deus e você será o meu povo, eu quero ser o seu Senhor e você será o meu servo, eu quero ser o seu Pai e você será o meu filho. Esta expressão, esta palavra divina, ela caminha em todas as Escrituras e o Senhor tem nos chamado para isso, um dos grandes gritos de Jesus no Novo Testamento é vinte, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. quem gostaria de aceitar hoje o convite de Jesus de fazer uma aliança com Ele, de andar com Ele, de viver para Ele, o convite do Senhor nesta noite é para mim e é para você. Quem subirá o monte do Senhor, quem há de permanecer no seu Santo Templo, é um convite de Deus, um convite de Deus para mim e para você. Em segundo lugar, esta pergunta pode nos transmitir a ideia de subir de nível. Diz para o seu irmão, tem convite, mas tem nível. tem degraus, tem escada, tem rampa, tem monte, o Senhor está no monte, o Senhor está no monte. Deus nos convida para estar com Ele. nós temos falado sobre este assunto frequentemente neste ano, para andarmos com Ele, mas não é para viver da mesma forma, queridos, cada vez que nós nos encontramos com Ele, cada vez que nós conversamos com Ele, cada vez que nós entramos no nosso quarto secreto, cada vez que Ele nos acha na rua, na calçada, na estrada, na caminhada, cada vez que entramos na presença dEle, sentimos a presença dEle, o Senhor está querendo que nós nos aproximemos mais dEle, Ele quer mais intimidade, Ele quer mais da sua presença, Ele quer mais percepção, nos dois últimos domingos, nossos missionários pregaram e falaram sobre isto para nós, esta coisa de nós sentirmos Deus aqui no templo, isso é extraordinário, mas a gente precisa caminhar com o Senhor, ir para casa e o Senhor continua falando conosco e a gente dorme e o Senhor continua falando conosco e a gente vai para o trabalho e o Senhor continua conosco, nós não nos separamos, o espaço físico não nos separa de Deus, a noite não nos separa de Deus, amanhã não nos separa de Deus, a tarde não nos separa de Deus, nós precisamos estar com o Senhor e fazer dos nossos momentos açosos, nossos encontros, nosso culto, da nossa célula, aquele momento em que a gente para para ouvir Deus, aquele momento de reflexão, aquele momento de contemplação, um dos momentos mais especiais, verdadeiros encontros com Deus, nos fazem pessoas melhores, pessoas mais saudáveis, pessoas mais fortes, pessoas mais firmes na fé, pessoas mais mais vigorosas no amor por Ele, quero repetir, verdadeiros, genuínos encontros com Deus, nos fazem pessoas melhores, nos fazem pessoas mais saudáveis, mais fortes, mais firmes na fé, mais vigorosas no amor por Ele, é impossível, é impossível de verdade na presença do Senhor e não sairmos mudados, é impossível, é impossível ser tocado pelo Senhor e não sairmos mudados, foi assim que o Jacó disse, vem o Senhor passe a passe e a minha vida foi mudada, você já esteve com o Senhor? Isso tem mudado você? queridos, neste ano a direção de Deus para nós tem sido de buscar mais intensamente, nós subirmos degraus espirituais, nós subirmos rampas espirituais, nós crescermos na fé, nós termos experiências mais profundas, mais intensas, sermos de fato diariamente mais e mais parecidos com Jesus, para isto irmãos, nós começamos a executar, a planejar atividades e aconselhar e despertar e encorajar os irmãos a buscarem através dessas atividades e através de outras formas aproximarem-se mais do Senhor, uma das primeiras iniciativas nós criamos uma sala de oração, hoje nós temos uma sala de oração para você orar, tem pessoas que vêm para o seminário e descem no intervalo e vai para a sala orar, você já tem ido a sala, já foi a sala, quando nós fazemos escalas de oração nas nossas maratonas, você já foi, você vai a sala de oração, você já passou pela rua, aí de vez em quando e andando pela rua você se lembrou da sala e disse vou passar ali e vou passar três minutos, cinco minutos com o meu senhor e de repente você olha no relógio e você descobriu que você não conseguiu ficar cinco minutos, você ficou cinquenta minutos e pareceram cinco minutos e nós investimos em madrugadas de oração e nós investimos em domingos com Jesus como foi hoje deveria ter sido o dia inteiro mas não não pudemos nós investimos na chamada mini vigília nós estamos investindo na leitura bíblica continuamente há grupos de leitura bíblica dentro da igreja nós estamos investindo na vida espiritual dos nossos crentes neste ano nós sugerimos alguns livros que mexeram com a nossa história quem leu o temor do senhor quem ouviu falar do temor do senhor quem ouviu falar de paixão pela presença quem ouviu falar dos segredos do lugar secreto são livros que estão mexendo com a história da humanidade pessoas em todo o mundo estão lendo este livro estão sendo impactados por um desejo de buscar mais de crescer mais de estar mais presente há um chamado contínuo da palavra nos exortando nos buscando para subirmos os degraus da fé Deus não se agrada de anões espirituais Deus não se agrada de quem não cresce espiritualmente Ele espera de mim e de você crescimento é assim que Pedro diz crescei na graça e no conhecimento do senhor é um convite crescei é um chamado é uma mordem buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração a última palavra que eu preguei foi em Pedro desejai ardentemente o genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus hoje mencionaram Isaías 47 47 aqui no louvor na adoração foi agora no nosso horário ou foi antes foi antes já não me lembro aleluia Isaías 47 falei Isaías? é Ezequiel Ezequiel 47 é o rio é o rio é o rio que desce do do trono de Deus e aí o anjo mede 500 metros e o rio tem água nos joelhos nos artelhos nos tornozelos e mede mais 500 metros tem água nos lombos nos lombos no joelho e nos lombos e mede mais 500 metros e não se consegue mais andar tem que nadar nos artelhos nos joelhos nos lombos e acima do pescoço acima da cabeça isso fala de que? se o rio é de Deus se as águas são do espírito se eu vou nadar isso está falando de que? está falando do meu crescimento espiritual é o ponto de eu já a partir de um momento eu domino até nos joelhos eu consigo dominar dependendo da correnteza e se a correnteza do espírito for muito forte eu já caio nos joelhos nos tornozelos eu já caio esse aqui é o 47 nos chama nesta noite para olhar para a ideia do crescimento somos chamados ao crescimento espiritual o rio de Deus alguém falava assim o rio de Deus está neste lugar o rio de Deus está neste lugar o rio de Deus está neste lugar o rio de Deus é o espírito de Deus a pessoa falava que o ministrador a um chamado a um chamado de Deus para nós avaliarmos a nossa caminhada você tem aproveitado essas oportunidades você acha um culto deste uma exultação ao senhor ou um culto chato que vai durar duas horas você tem crescido isso tem levado você a patamares melhores isso tem despertado você olha para mim você está espiritualmente melhor hoje do que o mês passado você voltou a ter aquele encontro com o senhor em que você foi tocado novamente você disse senhor hoje estou mudando de rota novamente se você der uma olhadinha no ano passado e contemplar a sua carreira e olhar agora você pode dizer que está crescendo você está subindo a rampa quem subirá no monte do senhor quem está subindo está difícil a porta é estreita o caminho é estreito mas você está subindo você está subindo você está subindo as águas estão aumentando e você está subindo e você está subindo isso não é para mim isso é para você isso é para todos nós o senhor pode usar a mim pode usar o outro pastor pode usar o ministrador do louvor para falar sobre o rio mas não é para ele é para você é para nós o que nós vamos fazer com este rio o que nós vamos fazer com esta rampa espiritual vamos aproveitar queridos a palavra do senhor diz em Romanos 13 e 11 já é hora de despertar diz do sono porque a vossa salvação está muito mais próxima agora do que no princípio quando crestes queridos Paulo os crentes do tempo de Paulo eles viviam com a certa expectativa de que o senhor viria naquele momento era tão verdade que em em Tessalonicenses Paulo vai dizer que há uns crentes lá que não estão trabalhando ele fala assim então não dá comida a esse povo porque se eles estão olhando para o céu parar de trabalhar porque Jesus vai voltar logo então há uma expectativa de volta do senhor e Paulo diz aqui em Romanos já é hora já é o momento é agora o momento de despertar diz porque a vossa salvação a vossa libertação do peso do pecado da humanidade está muito mais próximo agora do que no princípio quando crestes eu fico pensando irmãos naquela palavra de Jesus a respeito de Ló aquela palavra de Jesus a respeito de Noé quando ele diz assim como foi nos dias de Ló e como foi nos dias de Noé assim será no dia da minha vida só que ele diz a vida do filho as pessoas estarão comendo e bebendo comprando e vendendo casando e dando-se em casamento o que mais fazemos hoje comendo e bebendo e muita comprando e vendendo casando dando em casamento e descasando três meses depois Jesus diz que este é um sinal há um sinal também de uma igreja fria uma igreja desinteressada uma igreja olhando para o tempo e há um sinal de uma igreja acesa incendiada uma igreja sem óleo e uma igreja com óleo para si óleo suficiente para o noivo chegar e ela está cheia de óleo o seu balde de água está cheio ei você faz parte deste grupo que está enchendo que está atento então quem subirá ao monte do senhor tem uma ideia de um convite de Deus onde está você Juan cadê você Juan onde está você Eliet cadê você Eliet onde está você Davidson onde está você Marcia onde está você João onde está você Wilson onde está você eu quero te achar é um convite é um convite é um convite contínuo de Deus mas há também uma ideia que este convite nos chama para subir vem 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 eu quero te ajudar vem vem eu imagino agora o senhor em alguns momentos dizendo está difícil vem cá eu vou te ajudar vem mas por último este convite também nos transmite a ideia de sermos pessoas transformadas diga comigo pessoas transformadas pessoas mudadas pessoas convertidas a Deus pessoas que tem sua vida trocada pelo Espírito Santo de Deus existe sobretudo neste texto uma palavra de exortação do Senhor Deus para que nós olhemos para este texto e contemplemos uma ideia de mudança intensa e profunda neste texto este texto fala de limpos de mãos puro de coração este texto fala de quem não entrega sua alma a falsidade e nem jura dolosamente na sua célula você vai poder falar um pouco mais sobre cada uma dessas dessas ideias e nossa ideia não é desenvolver isto mas limpos de mãos conduta correta conduta certa íntegra justo puro de coração sem malícia correto diante de Deus alma que não engana que não tem engano são emoções sinceras emoções verdadeiras sem máscaras aquele que não jura dolosamente aquele que não mente que tem uma só palavra que não tem outros deuses dentro do seu coração esta é a ideia do texto não tem outros deuses o zap não é o face não é o celular não é não é Deus da minha vida não me dirige não me controla minha esposa meu marido meu namorado minha namorada não me dirige não me controla meu trabalho não me domina não me dirige não me controla esse texto não está querendo dizer queridos que nós quem só vai subir no pro trono pra presença vai desfrutar da presença não são as pessoas que estão com a vida certa com a vida correta com a vida transformada a ideia deste texto são pessoas que foram mudadas por Deus e porque são mudadas por Deus elas exteriorizam a sua mudança elas exteriorizam a sua transformação elas já não são mais as mesmas por fora porque elas não são mais as mesmas por dentro se eu sou diferente por fora do que eu sou por dentro tem algo errado na minha história tem algo errado na minha e na sua história nós precisamos ser por fora exatamente aquilo que está por dentro a boca fala o coração está cheio e há muitos que falam bem demais de nós na nossa presença mas na nossa ausência falam mal há muitos que falam de amor pra nós dentro de casa falam de ódio então o texto nos chama para a ideia de pessoas mudadas por fora porque foram mudadas por dentro o verso 5 diz aqui este obterá do senhor a benção e a justiça do Deus da sua salvação esse texto fala de mudança de quem foi justificado de quem creu de quem entende que a sua vida é mudada por Jesus esse texto nos dá um discernimento claro que nós precisamos reconhecer cada um de nós que nós somos pecadores que os nossos pecados nos afastam diariamente de Deus que Deus não aceita em sua presença uma pessoa com a sua vida errada com a sua vida torta diariamente torta que Deus não se conforma com simples atos religiosos como frequência ao culto frequência à célula frequência à mini vigília se minha vida não é mudada se a minha vida não é transformada se a minha vida não é tocada se o senhor não me vira de dentro para fora se eu não saio outra pessoa tem alguma coisa errada na minha história a bíblia diz que todos nós nascemos em pecado e que o pecado nos separa de Deus isso foi assim em Adão e é assim hoje se o pecado me domina se o pecado está no meu coração o pecado me afasta de Deus ou eu mato o pecado na minha vida ou o pecado me mata me destrói me destrói os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus a bíblia nos ensina que precisamos reconhecer a nossa incapacidade de buscarmos a Deus por nós mesmos entendemos que só Jesus só Jesus pode abrir a porta dos céus para nós crescermos espiritualmente para nós subirmos o muro para nós subirmos a rampa para nós subirmos os degraus subirmos para os céus não há céus não há vida eterna não há pátria celestial não há salvação fora da presença do senhor sem o senhor hoje a pergunta frontal para mim você estou chegando na presença do senhor o convite dele está me alcançando estou sendo recebido meu rei dos reis quem é este ele é o rei da glória ele é o rei da glória ele é o rei da glória se eu estou sendo recebido cada vez que eu vou ao encontro dele eu volto melhor cada vez que eu me encontro com ele eu sou mais mudado não é que eu não falte não é que eu não caia não é que eu não erre novamente mas eu estou subindo de degraus eu estou diminuindo na quantidade eu estou diminuindo na intensidade eu estou diminuindo no nível de pecado de domínio do adversário em minha vida Moisés disse assim que coisa fantástica que coisa louca olha lá olha lá uma árvore pegando fogo mas ela não se queima eu imagino que Moisés deve estar trabalhando lá eu olhava lá para cima mas pegou fogo lá em cima aí ele continua trabalhando e daqui a pouco ele vai o fogo está lá mas não queima ele vai olha mas o fogo está lá mas não queima eu vou subir lá para ver essa tem uma coisa errada naquela árvore tem uma coisa errada naquele arbusto eu vou subir lá e se para nós subirmos tinha um caminhozinho de três horas eu não sei quanto tempo Moisés levou para subir lá não pela Bíblia a gente acha que cinco minutos mas eu não sei não quando ele chega lá em cima perto do arbusto ele está andando depressa porque ele quer ver esta maravilha e ele é parado ele é trombado por uma voz que diz Moisés 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 tira a sandália dos seus pés você está pisando no lugar santo minha presença santifica este ambiente Moisés Moisés é preciso tirar os pecados para você chegar Moisés é preciso confessar Moisés e Moisés reconhece Moisés não quer mais olhar para aquele fogo aquela chama ardente o Espírito Santo incendiando querendo entrar no coração dele não quer mais olhar porque ele se considera um pecador este é o momento que o Senhor quer encontrar eu e você este é o meu momento é o seu mundo quando eu digo eu não mereço Jesus errei de novo é neste momento que ele nos acha levantai oh portas as vossas cabeças levantai-vos oh portais eternos para que entre o rei da glória uma voz grita lá de dentro quem é este rei da glória o Senhor forte e poderoso nas batalhas quem é este rei da glória o Senhor da guerra o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória 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 aleluia 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 ah imagine agora a grande igreja do Senhor cantando o anjo do Senhor pergunta quem é este rei da glória quem é este rei da glória quem é este rei da glória o que que a igreja responde o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória eita ficou pouco demais quem é este rei da glória o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória quem é este rei da glória o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória vamos ficar lá em pé aleluia aleluia glória você pode glorificar ao Senhor nesta noite se a trombeta tocar aleluia aleluia você estará presente quem é este rei da glória o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória quem é este rei da glória aleluia o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória aleluia 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 você precisa se acertar com o Senhor para chegar na presença dele mãos limpas para que entre o rei Jesus o rei da glória você precisa eu abro meu coração eu abro meu coração para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração para que entre o rei Jesus o rei da glória e eu abro meu coração quem é quem é o rei da glória quem é o rei da glória Jesus Jesus ele é o rei ele é o rei quem é o rei da glória quem é o rei da glória Jesus Jesus ele é o rei ele é o rei só quem tem certeza que vai cantar diante dele agora vai fazer isso levantando as tuas mãos vamos vamos para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração aleluia quem é o rei da glória quem é o rei da glória Jesus Jesus ele é o rei ele é o rei quem é o rei da glória quem é o rei da glória aleluia Jesus Jesus Jesus, ele é o rei, ele é o rei Ele é o rei da glória, ele é o rei da glória Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Aleluia, isso é muito doido, isso é muito doido Mas as coisas de Deus, Paulo diz que são loucas para as pessoas Quem sabe aqui, neste momento Tem pessoas que precisam aceitar a Jesus Precisa entregar o seu coração a Jesus Precisam dizer Senhor Senhor eu quero cantar esta canção Eu quero declarar que Jesus é o rei da glória Na minha vida Eu quero declarar que ele é o meu rei Quem sabe você nunca fez esta declaração dizendo Jesus Jesus, Jesus Eu te recebo no meu coração Aleluia 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 Você que está vibrando de certeza no seu coração Ore ao Senhor e diga Senhor De repente tem alguém do meu lado Que não está vibrando Que está até levantando a mão Mas não está vibrando Ele não tem esta certeza no seu coração Aleluia 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 Tem alguém aqui nesta noite Que precisa dizer Senhor Eu quero subir Eu quero este convite Eu quero este convite Eu quero esta mudança Eu quero te receber no meu coração Você que nunca tomou uma decisão assim Forte, poderosa Que muda a sua história Este é o convite Este é o convite de Jesus Este é o convite de Jesus para você Aleluia Se há alguém assim neste momento Aleluia 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 Feche os seus olhos E faça esta oração No silêncio do seu coração agora E diga Senhor Meu Deus Eu sou uma dessas pessoas Até agora eu não podia cantar Tu és o meu rei da glória Mas agora Eu faço Minha declaração de fé Tu és O meu rei da glória Eu te recebo Eu te recebo No meu coração Como meu rei da glória Do lugar Do lugar que eu vou morar A glória que eu vou morar Aleluia Em nome de Jesus Quantos estão aqui E nesta noite Sinceramente Fez esta oração No silêncio do seu coração Comigo Levante a sua mão Se você fez esta oração Sinceramente Já vem lá atrás Aleluia Já vem aqui Aleluia Aleluia Já vem Já vem Já vem Na minha lateral Tem alguém que fez esta oração Quero convidar você Para vir aqui na frente Você que fez esta oração Com sinceridade de alma Vem Vem aqui na frente Bem rapidinho Pode vir Não fique constrangido Pode vir aqui na frente Ajude Irmãos Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória O rei da glória Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória E eu abro o meu coração Quem é Quem é O rei da glória Quem é O rei da glória Jesus Jesus E ele é o rei E ele é o rei Quem é O rei da glória Quem é Jesus E ele é o rei E ele é o rei Quem é O rei da glória Quem é O rei da glória Jesus Jesus E ele é o rei Ele é o rei E quem é Ele é o rei, aleluia, continua cantando que cadeias quebram, continua cantando que cadeias quebram, Jesus, Jesus, Ele é o rei, e quem é o rei da terra, Ele é o rei, Quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o rei, Ele é o rei, quem é o rei da glória, Quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o rei, Ele é o rei, quem é o rei da glória, Quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o rei, Ele é o rei, quem é o rei da glória, Quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o rei, mesmo que você esteja muito bem com Jesus, Mesmo que você esteja muito bem Vem cantar aqui na frente Ele é o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei da glória Mais salva a igreja Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Jesus, ele é o rei, ele é o rei Aleluia Agora, Aleluia Aleluia, vamos cantar pela última vez Antes de orarmos por eles aqui Enquanto cantamos, só aquelas pessoas que não estão muito bem E aquelas que precisam melhorar Que nesta noite, Deus falou Você precisa melhorar Só aquelas pessoas Mão na frente, vamos lá Pode vir na frente Só aquelas pessoas que precisam melhorar Só aquelas pessoas Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é o rei, o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus, ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Você que veio aqui na frente Acertar sua vida com Jesus Você que veio entregar Você veio dizer a Jesus Respondendo a oração Sim, Jesus, tu és o rei da glória na minha vida Agora olhe comigo em voz alta Você que está aqui na frente Diga, Senhor Jesus Diga, Senhor Jesus Eu confirmo Eu reafirmo Hoje e agora Tu és O Senhor Da glória Em minha vida A partir de hoje Eu te recebo No meu coração Tu és o meu Senhor Da glória Aleluia Aleluia Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Aleluia Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus E ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus E ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória é Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei Você é o rei, Ele é o rei Aleluia, pode acertar, nós queremos anotar o seu nome Aleluia Aleluia, quem é que vai sair daqui mudado hoje? Aleluia Aleluia Aleluia, você não pode deixar o adversário roubar Esta noite na sua vida e na sua história Aleluia